Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades de filosofia do volume 6, semana 2. Tema da aula de hoje em filosofia, verdade e validade, Pedro Abelardo. Antes de começarmos, porém, como sempre, peço para vocês darem uma olhadinha nas nossas redes sociais, se inscreverem no canal. Se gostaram, no final do vídeo, curte, compartilhe, deixe um biscoito e a gente se vê depois do Plim Plim. Bora lá! Galerinha, vamos lá. Pedro Abelardo foi um filósofo medieval do período ali da Escolástica. Um filósofo bastante influenciado pelo cristianismo, portanto, colocado no rol ali de filósofos cristãos. Entretanto, as suas contribuições vão além somente da teologia e dizem respeito também a discussões relativas à lógica, à metafísica. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto para tentar explorar um pouco as ideias de Abelardo? Bora lá! Uma palavra universal, entretanto, é aquela que é apta pela sua descoberta para ser predicada singularmente de muitos seres, tal como este nome homem, que se pode ligar com os nomes particulares dos homens, segundo a natureza das coisas sujeitas, substâncias, às quais foi imposto. Então, o texto está fazendo uma discussão a respeito de uma palavra que se diga universal. E o Abelardo faz uma conexão que é muito interessante. Segundo o Abelardo, como a gente pode ver nesse texto, uma palavra que se diga universal, ela é em si uma palavra, certo? Tipo a palavra homem, é uma palavra. Entretanto, ela ganha um sentido conforme ela se liga à existência real dos indivíduos homens. Entende? Uma palavra universal, ela se refere a algo real, a algo que, de fato, está aí no mundo material também. Certo? Parece uma discussão um pouco solta para alguns de vocês, mas as discussões, tanto no que tange a universais, quanto no que tange a lógica em si, são discussões muito, mas muito interessantes mesmo, de serem feitas. Mas, para resolver essa atividade 1, simplesmente o que se pede é uma interpretação desse texto e você tentando entender o que a palavra universal dá a existir para o Abelardo. Vamos dar uma olhada na letra A e ver se realmente resume o sentido geral. Sempre tem existência real, a palavra universal, beleza. E ela própria é a mais autêntica realidade, pois emana do mundo inteligível e contrasta com o mundo sensível? Não, não. Não necessariamente contrasta com o mundo sensível. Aliás, pelo contrário que se vê ali no texto, dá a entender uma relação direta com o mundo sensível, com o mundo material, com o que a gente vê que está existindo. Então, por causa disso, a letra A está fora. Letra B É tão só uma emissão da voz humana que designa unicamente a coleção dos seres criados por Deus e que estão dispostos na natureza. Bom, não tem nada no texto que dê a entender que existe essa relação entre seres criados por Deus dentro dessa palavra universal. Então, eu descartaria saber por causa disso. Letra C É uma mera ideia abstrata, sem vínculo algum com a realidade corpórea das coisas existentes na natureza? Não. Repito. A palavra universal tem uma relação, sim, com algo que existe materialmente. Então, vamos lá para a D. Letra D Então, a palavra universal em si, ela não existe, né? A palavra, enquanto tendo uma existência própria. Não. Mas a palavra, ela se refere a alguns seres reais, a seres que existem mesmo. E designa uma pluralidade de indivíduos semelhantes. Tipo quando você fala homem, eu sou um homem, Charles é um homem, Galvão é um homem. Certo? Homem designa uma pluralidade de indivíduos. Eu, Charles, Galvão somos homens. Certo? Nós não somos iguais, mas temos algo de semelhante que é a designação desse universal homem. Sacou? Então, sim, a palavra em si mesmo não existe, mas se refere a seres reais. Joia? Por isso, letra D, na minha visão, seria a resposta. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela confiança. E a gente se vê semana que vem. Grande abraço. Valeu! E a gente se vê semana que vem.